Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre a obra Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos, de Plutarco. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Essa publicação da editora Edipro conta com dezenas de notas de rodapé e foi traduzida diretamente do grego por Maria Aparecida de Oliveira Silva. Uma excelente tradução e uma edição impecável em relação à tipografia, em relação à revisão, em relação à qualidade das notas e da introdução. Então é uma edição maravilhosa desta obra do Plutarco. Para quem não conhece, o Plutarco foi um historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo grego bastante influente durante a antiguidade e até hoje é um filósofo que é muito lido, um pensador de maneira ampla, que ainda é muito lido. E esta obra, que é dedicada a Sineu Cornélio Pucro, foi inspirada numa frase de Xenofonte que defendia a importância de se tirar proveito dos seus inimigos. Ou seja, também o Xenofonte, ele defendia que era muito inteligente as pessoas perceberem como podemos tirar proveito dos nossos inimigos. E a partir dessa reflexão, o Plutarco conseguiu construir este livro, que é como tirar proveito dos seus inimigos. Como eu sempre faço aqui nos vídeos do canal sobre livros, eu destaquei alguns trechos aqui para discutir um pouco com vocês. Também se vocês tiverem algum comentário a fazer sobre estes trechos ou sobre o livro como um todo, eu peço que deixem aqui abaixo nos comentários, tá bom? Vamos começar pelas páginas 31 a 34, em que o autor vai refletir que o ser humano deve tirar proveito dos inimigos como tirou proveito dos animais ao longo do tempo e da natureza como um todo. Vamos aqui à página 31. Aqui o trecho. O agricultor não pode transformar todo tipo de árvore em um cultivo frutífero, nem o caçador pode domesticar todo tipo de animal selvagem. Procuraram, conforme outras necessidades, tirar proveito aquele das árvores que não davam frutos e estes dos animais que eram selvagens. A água do mar não é potável e é de má qualidade, mas alimenta os peixes e é condutora para todo lugar, sendo um acesso para os que são transportados em um navio. Pois também o fogo queima aqueles que o toca, mas fornece luz e calor e é instrumento para todo tipo de arte, para os que aprendem como utilizá-lo. E ainda observa teu inimigo, ainda que seja de diversos modos prejudicial, intratável, de qualquer maneira, permite sua aproximação e sua utilidade particular. Também é vantajoso. Ou seja, aqui neste trecho podemos perceber que o ser humano foi tirando proveito da natureza de onde parecia que não teria um proveito, como o agricultor, o caçador e até o uso do fogo, que foi utilizado pelo ser humano em seu proveito. Então, da mesma forma, devemos procurar tirar proveito dos nossos inimigos. Essa é uma reflexão muito interessante para termos. Vamos aqui agora, entre as páginas 37 e 39, uma reflexão muito interessante do Plutarco, de que o inimigo presta mais atenção na gente do que nossos amigos. Vamos pensar sobre isso um pouco. Na página 37, vai ser dito o seguinte. O inimigo sempre está vigilante. Põe-se à espreita das tuas ações. Procura um pretexto de toda parte. Patrulhe a tua vida. Não somente olhando através do carvalho, como linceu. Nem através das pedras e dos cargos, mas através do teu amigo, do teu escravo, de todo aquele que te for familiar. Tanto quanto possível está descobrindo as tuas ações e as que desejas, cavando-as e as procurando com cuidado. Pois, muitas vezes, os nossos amigos também adoecem e morrem, passando despercebidos para nós, porque fomos negligentes ou porque lhes demos pouca importância. Enquanto em uma única noite dos nossos inimigos, eles também bisbilhotam os nossos sonhos e ainda doenças, dívidas e discordes. Com suas mulheres, passam mais despercebidos aos amigos que ao inimigo. Ou seja, um fator muito importante é que, curiosamente, os inimigos, segundo o Plutarco, costumam prestar mais atenção na gente do que os nossos amigos. Isso é uma coisa muito interessante quando pensamos, trazemos essa reflexão da antiguidade para os nossos tempos em relação às redes sociais. Quantos políticos, na última década, conseguiram grande visibilidade, não só pelos seus adoradores, mas também pelos seus opositores, pelos seus inimigos. Ou seja, muitos inimigos ficaram mais fortes nas redes sociais devido à interação que as pessoas tiveram, as pessoas que odeiam um determinado político ou um grupo de políticos, tiveram com estes políticos na internet. Então, isso é muito importante, pois é uma reflexão que era da antiguidade que podemos trazer para a nossa atualidade. Ou seja, o inimigo sempre presta atenção na gente. E daí podemos tirar vários aprendizados. Já entre as páginas 61 e 63, o Plutarco vai discutir a importância de se ter amigos verdadeiros ou inimigos inflamados. Vamos entender por que ele fala isso? Na página 61, ele vai falar o seguinte. Antístenes corretamente diz que aqueles que são cuidadosos em se preservar necessitam de amigos verdadeiros ou inimigos inflamados. Pois aqueles, por nos admoestarem e os outros, por nos censurarem, afastam-nos dos erros, visto que a amizade hoje se tornou uma voz fraca no momento em que se deve falar abertamente. A adulação dela é tagarela, enquanto seu conselho é sem voz. E a verdade deve ser ouvida dos inimigos, pois como o Télefo, porque não tinha um médico familiar, ofereceu seu ferimento à lança do inimigo. Assim é necessário aqueles que precisam de um conselho favorável que submeta a palavra de um inimigo odioso, se lhe expuserem punir por um vício, examinando o seu feito, mas não a ideia de te maldizer. Aqui a gente consegue perceber aqui também que às vezes os amigos têm certo receio de nos criticar. Eles não mostram efetivamente os nossos defeitos. Se temos um conjunto de amigos que não nos mostram nossos defeitos, nós acabamos não conhecendo tão bem nossos defeitos. Por isso que é importante ter verdadeiros amigos que apontem para nós onde estamos errando. Ou seja, que nos dê conselhos. Um amigo que nos dê conselhos é fundamental na nossa vida. Um amigo verdadeiro. Assim como os inimigos inflamados, pois podemos aprender muito com eles sobre os nossos defeitos. E aqui para fechar o último trecho que eu vou comentar com vocês, que tem a ver com isso, também é nas páginas 72 e 73, que o Plutarco vai mostrar que o inimigo pode ser um grande professor. Vamos ao trecho? O que nos impede de tomar o inimigo como um professor sem salário, de tirar proveito e de aprender algo dentre as coisas que nos passam despercebidas? Pois o inimigo percebe muitas coisas mais que o amigo. Abre aspas. O amor é cego a respeito do objeto amado, como Platão diz. E com ódio, atacar a Elise, em companhia da indiscrição. Eeron, não sei falar exatamente o nome deste personagem, desta figura, né? foi criticado por seu inimigo, por ter mau cheiro na boca. Então, quando retornou para casa, perguntou à mulher, o que me dizes? Tu nunca comentaste comigo a respeito disso. E ela, porque era prudente e ingênua, respondeu-lhe, pensava que todos os homens cheiravam como tal. Desse modo, também as coisas apreensíveis pelos sentidos, perceptíveis pelo físico e visíveis em tudo, são apreendidas pelos inimigos, que as percebem primeiro que os amigos e familiares. Ou seja, falava-se do... foi dito que o hálito dele era ruim por um inimigo. Ele perguntou para a esposa, ela falou assim, olha, para mim, todos os homens tinham esse cheiro. Cheiravam desse jeito. Ou seja, a esposa dele nunca comentou um defeito dele que um inimigo percebeu que ele tinha. Ou seja, nós precisamos ser capazes, aqui seguindo as palavras de Plutarco, de tirar proveito dos nossos inimigos, pois eles podem nos mostrar muitas coisas que nossos amigos não nos mostram. E nesse momento, ou pessoas próximas também, pessoas do nosso dia a dia, porque os inimigos prestam muita atenção na gente. Ou seja, nossos inimigos nos observam. De certa maneira, nos perseguem. Podemos dizer assim. Aqui, o raciocínio é de que as pessoas passam muito mais tempo, na maioria das vezes, prestando mais atenção nos seus inimigos do que nos seus amigos. Vejam só. portanto, gente, eu defendo que esta obra, né, é uma obra curta com cerca de 100 páginas, ou seja, pode ser lida numa tarde, mas o seu conhecimento pode ser aproveitado por toda a vida, pois, com ela, conseguimos ter uma reflexão necessária sobre como os nossos inimigos podem ser úteis à nossa vida. tá bom, gente? Espero que tenham gostado deste vídeo e que se inscrevam no canal para nos ajudar neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Caso tenham gostado do livro e queiram comprar essa excelente edição da obra, haverá um link logo abaixo na descrição para vocês adquirirem o livro, tá bom? Pela Amazon. Se vocês adquirirem por este link, estará ajudando muito o nosso projeto. Tá bom, gente? Tchau, até a próxima!